Chegou a pandemia, ficou escancarado para a gente que a área pública não para, ela sempre está comprando. Mas nós sempre vimos uma grande dificuldade do setor público quando você fala da gestão. Quem está do outro lado, infelizmente, é um despreparo muito grande e às vezes você se encontra com situações inimagináveis, mas que são reais, é do nosso Brasil e a gente tem que conviver. Então, resumindo mais ou menos, a história caminha por aí. E por isso eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais no conhecimento de licitações desse mundo, que é muito importante. É o desconhecimento da legislação que você sempre tem que estar atualizado. E às vezes você tinha aquela dificuldade, porque quando você tem um entendimento que aquilo que você está fazendo, você começa a entender a cabeça do outro. Você sabe com quem você está falando, se aquele que está lhe atendendo ou quem está à sua frente tem um entendimento do processo. E na grande maioria das vezes, infelizmente, nós temos uma vivência aqui de pessoas extremamente despreparadas. E como existe uma preocupação da empresa que eu trabalhei, da gente fazer a coisa correta, e o desconhecimento da lei não justifica cometer erros ou enganos, a gente resolveu estudar. Estudar para se aprofundar, para ter conhecimento, para saber do que está se falando, para que a gente realmente possa ter propriedade e condições dentro de uma mesa ou dentro de uma reunião, certo? Poder ter uma tranquilidade e conduzir de forma correta. Foi muito pesquisa, entendeu? E a Flávia, que parabeniza a professora Flávia aí, ela sempre foi muito contundente e sempre passou essa confiança, entendeu? Muito essa confiança. Eu digo a você que eu fiz umas outras pesquisas, procurei, e eu disse, não, chegou o momento que eu vou investir. E assim, eu gostei muito, muito mesmo. O curso, ele é muito enriquecedor. Assim, em relação a conteúdo, a material, eu estou extremamente satisfeito. Quando você trata de licitação e quando você tem, por exemplo, a 866, que ainda está aí flutuando, juntamente com a 14.133, você tem que estar com essas leis muito bem equilibradas e sabendo o que falar. Então, assim, e paralelo a isso, você tem a questão da produção, né? Porque a área privada me dá uma resposta também, muito rápida, porque você tem toda uma estratégia. Já a área pública, principalmente pela questão da legislação, né? E pelos trâmites e pelo todo o seu contexto, né? Ela ali, como é que se diz, exige de você um pouco mais de paciência, mais de ponderação. É como se fosse, de fato, um jogo de xadrez. A minha grande dificuldade em aplicar é porque eu tenho hoje os dois mundos. Eu ainda não estou, vamos dizer assim, 100% dedicado a uma coisa só, entendeu? Eu tento me dividir para que eu possa conviver de forma harmoniosa com as duas realidades. É uma pretensão, em breve, estar, vamos dizer assim, 80, 20 ou 70, 30, entendeu? A nível de dedicação. Conhecimento, sem sombra de dúvidas, informação. Ganhei algumas licitações. Nós tivemos 60 mil, tá certo? E aí eu posso dizer, já tivemos de 120, já chegou a de um milhão de reais, tá certo? Então, nós já tivemos resultados significativos com esse processo. Porque eu estou fazendo análise de alguns parceiros, tá certo? Os quais eu estou querendo fazer um vínculo de trabalho. O próprio curso sinalizou para a gente. E aí vem o seu nome juntamente com uma empresa. Você hoje não pode estar representando qualquer um. Porque depois, no processo de entrega, se esse fornecedor não lhe faz uma boa entrega, ou não entrega bem para o poder público, né? Você pode ser um corresponsável sobre o processo. E eu não quero correr esse risco não, viu, meu amigo? Eu, particularmente, lhe digo que eu não sou muito... Muita paixão pela área pública. Entenda, não tem essa paixão. É porque quando você enxerga do outro lado, certo? Uma falta de profissionalismo. E o curso fala muito bem sobre isso, né? O curso nos coloca nos dois lados. Como prestador e como, de repente, aquele que está do outro lado da mesa sendo pregoeiro. Eu tenho vivido e visto algumas coisas que são inacreditáveis, cara. E como você sabe que um pregoeiro, dentro de uma mesa, dentro de um processo, ele é soberano, tem poder de polícia, você, às vezes, não pode dizer determinadas coisas. Mas você vê erros gritantes, desde a confecção de um documento, uma demanda que foi solicitada de uma secretaria, até o momento final do processo. A área pública é como se diz assim, eu estou naquela paquera e adesão. Eu sei que é um setor riquíssimo, a nível de aprendizado e financeiro, mas ele hoje vem com uma série de vícios e de situações que você tem que ter, assim, uma certa, pelo menos eu vejo dessa forma, tá? Uma certa ponderação e análise para que você não venha cometer alguns erros. O que me fez superar isso foi a questão da necessidade mesmo, do estudo do conhecimento. Não foi nem a questão financeira, foi mais a questão da necessidade, porque essa questão da pandemia, né? O mercado público, ele não parou. E foi nossa grande fonte de receita, enquanto a área privada ficou um tanto quanto limitada. E a gente não tinha muito o que fazer, mas a área pública, não. A área pública, a gente, para lhe dizer, eu não parei. Graças a Deus, eu não parei na pandemia. Mas foi desafiador, entendeu? Então, assim, foi tudo mais a necessidade de ter o conhecimento, a necessidade de ir para o campo, tá? Juntamente com alguns conhecimentos, dúvidas, questionamentos, eu disse, não, eu tenho que ter essa autonomia, pelo menos chegar de uma forma muito mais segura e robusta perante o cenário. Preparado, lógico, que você não está nada 100%, né? Porque sempre você tem que estar lendo, tem que estar estudando, tá certo? Isso aí, não tenha dúvida. Mas o curso, ele me deu uma condição muito boa, a nível de argumentação, a nível de material, a nível de entendimento dos processos, das análises, da interpretação das leis, do entendimento. Apesar de não ser da área da advocacia, mas a gente consegue avançar nos entendimentos quando você fala de legislação. Então, assim, me deu essa condição que eu estava procurando, entendeu? De uma certa tranquilidade. Primeiro, ele tem que gostar de ler, estudar. Porque quem não gosta, eu acho que não deve iniciar. Se não for disciplinado, se não tiver perseverança, né? Então, se você não tem essas características, né? Essas decisões convictas dentro de você, não vá. Porque, como diz aqui na minha terra, é barril. É pesado. Requer dedicação, requer estudo. Você vai ter que ler, você vai ter que dedicar um tempo. Não tem que ter pressa. Eu busquei dentro do curso não ter a pressa. Eu sei que muita gente está atrás de certificado. Eu não estou atrás de certificado, estou atrás do conhecimento. E aí, tanto que eu concluí esse ano. Comecei no ano passado, não. Eu tenho que me dar o tempo necessário. Eu quero absorver o que está sendo dito. Tem que valer a pena. Então, assim, eu diria... Aliás, eu perguntaria primeiro e depois diria, vá, porque você tem um perfil a qual a Viana está buscando. Eu acho que também vocês buscam pessoas que tenham esse perfil, né? Eu acho que está dentro daquilo. Eu quero, de repente, agradecer. A proposta da Viana é muito interessante, é enriquecedora. E eu acho que o caminho é esse. Tem que gostar de estudar, né? Tem que se dedicar para que, a partir daí, você possa ter os resultados pretendidos e desejados.